Bloco das Dondocas Vem pra beber, curtir, pular que nem pipoca Vem cá pra ver o bloco passar Se liga, pode participar Menino ou menina, não sei Cuidado pra não se enganar Bloco das Dondocas É tradição e a alegria está de volta Bloco das Dondocas Vem pra beber, curtir, pular que nem pipoca Bloco das Dondocas É tradição e a alegria está de volta Bloco das Dondocas Vem pra beber, curtir, pular que nem pipoca Bloco das Dondocas É tradição e a alegria está de volta Bloco das Dondocas Vem pra beber, curtir, pular que nem pipoca Bloco das Dondocas É tradição e a alegria está de volta Bloco das Dondocas Vem pra beber, curtir, pular que nem pipoca Bloco das Dondocas